é bem pessoal agora na Espanha 23 horas e 22 minutos no Brasil fim de tarde 1822 a btc confirmando mais um tendo o comprador vou botar no semanal rapidinho para a gente ver o tamanho do morobuzu morobuzu são esses candles com corpos reais extensos ó e essa semana fez um baita morobuzu a principal característica de um de um morobuzu ou tromba de elefante é que sempre vem com os irmãozinhos ó estão vendo então são os irmãozinhos que vão levar a btc para a faixa de 60 e poucos mil dólares que é onde ela deve acumular para formar a onda número quatro então a gente vai a gente fez uma onda um dois três e quatro aí no refugio da quatro quando os cavaleiros do Apocalipse vão começar a ganhar alguma musculatura quando a btc cair de 62 para 56 eles vão dizer que é o fim do mundo que vai voltar para 30 para 20 aí eles tomam invertida e a Bitcoin faz uma pernada em direção a 70 talvez 80 mil dólares mas lá na frente a gente vai calcular o tag é o target primeiro a gente tem que ver a a extensão da onda três que já tá se desdobrando com o primeiro Kendall é formado deixa eu despoluir aqui para gente ir para o diário e deixa eu deixar só a a sequência ondulacional de Elliot ó um dois três quatro quatro e cinco a quinta onda a gente só a gente só vai calcular depois que a gente encontrar o topo da onda três que vai ficar na faixa de 60 e poucos mil dólares agora vamos para o diário para a gente ter noção aqui do que a gente tá tratando aqui no diário é bem provável que a btc vá vá agora formar mais um Kendall para encostar aqui na aresta superior da canaleta vai seguir escalando a canaleta para encontrar o target aqui em 60 e poucos mil e aí se informar o refugio da onda quatro né vamos colocar aqui então pessoal a movimentação da btc muito saudável é bem provável que até 60 e poucos mil ela não vai dar nenhuma agulhada brutal na projeção de 26 períodos a nuvem de shimoku tá com ambas as linhas agressivamente apontadas para cima enquanto a nuvem de shimoku não engrossar pessoal e formar uma nebulosidade assim ó porque é justamente a nebulosidade espessa que impõe essa atração gravitacional de cima para baixo enquanto a nuvem não engrossar aqui ó e criar uma nebulosidade espessa na cor esverdeada apetecer não vai não vai dar trégua nessa subida ela vai continuar escalando quando se criar uma nebulosidade espessa aqui esverdeada muito provavelmente que muito provavelmente a linha superior da nuvem de shimoku vai passar de 57 58 que vai ser justamente a nossa o nosso suporte lá na frente depois que bater na região de 60 vai corrigir até a nuvem até 57 para formar o refugio da onda 4 e se desdobrar numa onda 5 tá bom pessoal movimentação absolutamente normal da btc se nada falta fugir do script eu volto amanhã para analisar a própria btc qualquer movimentação mais brusca do mercado eu volto a reportar e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até amanhã fiquem com Deus